Música Olá garotada, tudo bem com vocês? Conseguiram realizar a atividade de ontem? Pesquisaram o que era números naturais, pesquisaram o que era números racionais, números inteiros? Mostrou para a professora? Gente, é muito importante que vocês mostrem para a professora de vocês o que vocês aprenderam na TV, tá certo? Mostra para a mamãe de vocês, mostra para os amiguinhos, né? Que as nossas aulas da TV e para o Juca, ela é bem legal, né? Nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre adição, subtração com números naturais, tá certo? Sou professora Márcia Fermino, do quinto ano. Vamos aprender com o tia? Adição e subtração com números naturais. A gente já sabe o que é adição, né minha gente? Subtração, que a gente já aprendeu, ó, atrás, no quarto ano. Mas sempre a gente está renovando e aprendendo um pouco mais, né? Aqui a gente vai ver uma atividade de adição e uma de subtração. Para a gente entender um pouco o que é adição, a gente sabe que ela tem que ter a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira, a quarta parcela, porque tem adições grandes, né? Enormes. E aí o que fica embaixo, a soma ou o resultado, ele fica na parte de baixo. O sinal da adição, ela é sempre uma cruzinha, né? Já na subtração, a gente tem o minuendo, que é a parte que está em cima, é a parte que eu vou tirar. O subtraindo é o número que eu vou tirar daquele minuendo. E o que sobra, a gente chama de resto ou diferença. O sinal da subtração, ele é um tracinho, né? Que a gente chama de menos. Termos da adição e subtração, a gente vê aqui nessa aula de hoje. O que é adição? O que é adição? Quando a gente ensina as criancinhas bem pequenininhas o que é adição, a gente diz que adição é o modo de juntar, de somar, de acrescentar. Então essa é a ideia de adição, né? De a gente somar algo. Se eu tenho dois aqui com mais dois aqui, eu junto, eu fico com quatro. Então isso eu chamo de adição. Adição, ele é adicionar. É o mesmo que juntar, adicionar, receber, incluir, acrescentar, ganhar, acumular. Se eu digo, eu tenho três carros, eu ganhei mais dois, então eu estou juntando a ideia de adição. Então isso são tudo ideias de adição. O sinal da adição, como a professora já falou, é uma cruz, né? Que a gente lê ele como mais. Aqui a gente tem uma atividadezinha, que diz assim, ó. Marina tinha 20 figurinhas e ganhou 15 num jogo. Quantas ela tem agora? Se ela tinha 20 e ela ganhou mais 15, ela ficou com quantas? Pensa aí um pouquinho. 20 mais 15. Ela ficou com? Se ela tinha 15, né? Ela tinha 20 e ganhou mais 15. Ela ficou com 35 figurinhas. Vamos recordar a ideia de subtração. Tenho 30 lápis de cor no meu estojo. Eu emprestei 4 para minha amiga. Quantos restaram? Se eu tinha 30 lápis e eu desses 30, eu emprestei 4, com quantos eu vou ficar, minha gente? Essa tia vai deixar para vocês, tá? Se era 30, tirou 4, ela ficou com? Pensa aí. Observem agora. Agora, a soma de 3 números é 9.382. Se eu somei 3 números e deu 9.382. Aqui na atividade está dizendo que o primeiro deles é 2.853. E o segundo é 3.869. Eu já tenho um resultado da primeira parcela e eu já tenho um resultado da segunda parcela. Qual seria o resultado da terceira parcela? Aí está perguntando. Qual é o último número? Eu já sei a primeira parcela e a segunda parcela. Qual é a outra parcela que tem? Está difícil essa, minha gente? Será que vocês vão conseguir resolver essa atividade? Pega o papel e a caneta para a gente fazer. Está dizendo que a primeira parcela é 2.853. E que a segunda parcela é 3.869. Então, eu somando essas duas, quando a gente colocar lá no papel a primeira parcela, a segunda parcela embaixo, passar um tracinho e a gente colocar o sinalzinho do mais, a gente vai resolver essa continha e a gente vai ver que o resultado, a soma de 2.853 mais 3.869 vai dar um total de 6.722. Então, eu já sei que a soma desses dois dá isso aqui. Como é que eu vou descobrir a outra parcela? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o número total, que é 9.382. Vou colocar aqui. Vou diminuir nesse 9.000 o resultado que eu já tenho, que é 6.722. Vou colocar aqui, ó, menos. E o resultado eu vou achar a terceira parcela, que a terceira parcela seria de 2.660. Viu que não é tão difícil assim? Que se a gente prestar atenção no que está pedindo, a gente vai achar rapidinho o resultado. Primeiro eu fiz uma soma. Achei um resultado. Peguei o total do número, coloquei o que eu achei, diminuí, né, que a gente chama subtraiu, e vai achar o resultado da outra parcela, tá? Vamos para a próxima. Uma creche com crianças de 1 a 3 anos, ela tem 932 crianças matriculadas. 932. Grava esse número. Sendo que 203 tem 3 anos, 432 crianças têm 2 anos. Quantas crianças têm 1 ano? E agora, será que essa questão aí vai estar difícil? Será que vocês vão conseguir responder? Presta atenção na pergunta, tá? Eu já sei quantas crianças têm 3 anos, quantas crianças têm 2 anos. E agora eu quero saber quantas crianças têm 1 ano. E isso não está difícil, porque eu vou pegar o valor total e vou descobrir. Como assim, professora? Eu vou somar 203, que é o valor dos alunos 3 anos, eu vou somar com 432, que é o total de criança que tem 2 anos, e vou achar um valor. Então, eu achei 635. Os meninos de 3 anos com os meninos de 2 anos, ele dá 635 crianças. Agora, o que é que eu faço? Eu pego o valor total e vou subtrair o valor que eu achei. Então, o valor total é 932. Eu vou colocar aqui. Vou colocar o sinalzinho de menos e vou diminuir o valor que eu encontrei, que é 635. 932 menos 635, eu tenho um total de 297. Então, eu já sei que eu tenho 297 crianças de 1 ano. Então, essa questão, ela foi difícil. Se a gente prestar atenção no que está pedindo no enunciado da questão, a gente vai entender como é que funciona essa história de adição, subtração, descobrir parcela desconhecida. Então, não foi difícil. A gente já tinha um valor, que a gente sabia quantas crianças tinham de 3 anos, quantas crianças tinham de 2 anos, e agora só restava descobrir quantas crianças tinham de 1 ano. Então, a gente pega o total, diminui com o valor que a gente descobriu, e a gente vai achar o total de crianças de 1 ano. E nessa atividade aqui, vamos lá. Marcelo, ele tem duas dívidas para pagar. Duas coisas para ele pagar. Uma de R$38,00 e a outra de R$46,00. Se eu tenho R$70,00, quanto ainda preciso para terminar de pagar esta dívida? E agora, falando em dinheiro, o que é que vocês entenderam sobre isso? Ele tem R$70,00, tem duas dívidas para pagar. Uma de R$38,00 e uma de R$46,00. Será que vai dar esse valor? Vamos fazer a continha. R$38,00 mais R$46,00. Então, ele tem uma dívida de R$84,00. R$84,00 vai tirar o valor que ele já tem. Qual é o valor que ele já tem? Ele tem R$70,00. R$70,00. Então, eu coloquei R$84,00 menos R$70,00 que ele tem. Então, vai sobrar R$14,00. O dinheiro que ele tinha, vai dar para pagar a dívida de R$84,00? Ainda vai restar, ó, ele precisa de R$14,00 para completar e pagar a sua dívida. Então, ele ainda vai ter que juntar mais um pouco de dinheiro, né? E a atividade número 4? Ele diz assim, ó. Luiz tem 1.972 pontos em seu jogo. Marcos, ele tem 380 pontos a menos do que Luiz. Quantos pontos os dois têm juntos? Para eu saber quantos pontos eles têm juntos, primeiro eu preciso saber quantos pontos o Luiz tem. Né? O Luiz, ele tem, eu já sei o do Luiz, que é 1.970. E agora eu quero saber quantos pontos o Marcos tem. Para eu descobrir, eu vou colocar aqui, ó. 1.972 menos 380. Eu vou descobrir a parcela, os pontos que Marcos tem. 1.972 menos 380. Eu vou dar um igual de 1.592. 1.592 é o valor de pontos que Marcos tem. E o que é que tá perguntando aqui, nesse enunciado? Quantos pontos os dois têm juntos? Então, eu já tenho o valor dos dois. Então, eu preciso só juntar. 1.972 mais 1.592, eu vou ter um total de 3.562 pontos. Então, essa questão também, ela não tava difícil não. Só é uma questão da gente observar. E que ano o meu tio completou 32 anos, se ele tem 48 anos em 2005? Qual foi o ano que ele completou 48 anos? Não. O meu tio, ele completou 32 anos. Se ele fez 48 em 2005, qual foi o ano que ele completou 32? Como é que eu receio dessa pergunta aqui? Como é que eu vou saber essa resposta? Pessoal, a gente faz um cálculo. Hoje ele tem 48, mas ele quer saber qual é o ano que ele tinha pra completar 32. Então, eu coloco 48 menos o 32, eu vou achar um total de 16. Em 2005, eu vou colocar aqui menos os 16 que eu encontrei, e ele vai estar dando um total de 1.989, o ano que ele completou 32 anos. Pra eu descobrir isso, eu vou colocar a data atual menos o valor que ele tem, né? Menos o valor, a quantidade de idade. Então, menos 16 anos. Há 16 anos atrás, ele completou 32 anos no ano 1989. E agora, no desafio da nossa atividade. Resolva essa questão aqui. Essa vai ficar pra casa, tá certo? Marcela, ela nasceu em junho de 1982. Quantos anos Marcela vai completar em 2022? Ela nasceu em junho de 1982. E agora, este ano, em junho desse ano, ela vai completar quantos anos? Pra vocês responderem, vocês vão usar a mesma técnica que a gente usou na aula passada, tá? No slide passado. Você vai colocar 2022. Vai diminuir o valor que ela nasceu em 1982. Colocar aí embaixo uma continha de subtração e vai descobrir quantos anos ela vai completar este ano. Tá certo? Um beijo grande pra vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.